O homem que no passado mês de fevereiro baleou três bombeios, um militar da GNR e um popular, em Vale de Madeiros, numa freguesia de canas de Senhorito, Conselho de Nelas. José Carlos Guerra, de 63 anos, segundo o Ministério Público, vai responder por 12 crimes, 5 por homicídio, 4 por coação agravada, um crime de incêndio, explosões e outras condutas especialmente perigosas. E ainda um crime de detenção de arma proibida e outra de resistência e coação sobre funcionário. O agora arguído, que está detido na prisão de Viseu, tinha a decorrer um processo de divórcio e rejeitava dividir os seus bens com a ex-mulher. Com o objetivo de impedir a ida de um agente de execução à propriedade, que iria avaliar o imóvel para depois ser posto à venda, o homem armadilhou a antiga serralharia e incendiou-a. Depois de os bombeiros chegarem para combater o fogo, foram surpreendidos com tiros de caçadeira, assim como as forças de segurança.